Ativistas da causa animal de Guaíra denunciam a matança de cães na zona rural da cidade. Dez foram envenenados. A polícia civil deve investigar esse ataque. Moradoras de Guaíra, mãe e filha registraram o momento em que os animais foram encontrados na semana passada, na zona rural. Três cães já estavam sem vida. Outros sete vomitaram sangue e não resistiram. Mariana tem a certeza de que os animais consumiram um veneno chamado popularmente como chumbinho. Pelo quadro que a gente encontrou os animais. Todos com a boquinha babada, sangue na boca. E assim, morreu de um dia para o outro, não tem como. Foi um veneno muito forte. Foi tão forte o veneno que eles morreram na grade, os dois menores, e o maior ainda conseguiu andar um pouco mais, mas já não tinha o que fazer. E quando eu voltei na quarta, que nós voltamos de manhã, já estavam todos mortos. Não tinha condições de fazer nada. Já estava explodindo, já não tinha solução. Os animais viviam em um sítio a 30 quilômetros da cidade. As protetoras mantêm esse abrigo para cerca de 100 cães e gatos há cinco anos, num trabalho voluntário e de total dedicação. São bichos que sofrem maus tratos ou foram abandonados. Spooking, esse vira-lata de sete anos, também apresentou sintomas de inquietação e salivação. Foi levado às pressas ao veterinário. E agora se recupera bem. Mas é uma situação, assim, tremendamente revoltante. Eu ainda não consigo me conformar. Eu falo nisso, me abala muito. Porque, assim, eles estavam saudáveis, estavam felizes. Eu agradei todo mundo antes. E chegar lá e pegar aquela chuva de corpos foi horrível. Não tem como descrever. É horrível. Muita revolta. Porque nós mudamos a nossa vida. Nós fizemos de tudo por eles para alguém chegar lá e fazer isso. Os demais cães que sobreviveram ao ataque foram levados para locais seguros e apropriados. As ativistas registraram a ocorrência por meio eletrônico, já que houve uma série de mudanças no atendimento presencial aqui na delegacia do município devido à pandemia do coronavírus. No entanto, a polícia civil deve investigar a matança desses animais. A expectativa é que os culpados pela chacina sejam encontrados. Enquanto isso, as mulheres garantem que vão manter os trabalhos voluntários. Isso a gente nunca vai parar. Não tem como. Por mais que essa perda foi um baque muito grande, essa paixão nossa não vai acabar nunca. Ximeno Osório, de Guaíra, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Pois é, é incrível quando a gente continua vendo tamanha maldade, crueldade contra esses animais. Vale lembrar também que o Jornal da Clube já mostrou várias matérias, inclusive em Ribeirão Preto, em várias outras cidades, mostrando a mesma situação. Vale lembrar que o chumbinho é proibido, não pode vender esse tipo de produto. E isso precisa realmente ser investigado. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada Sandra Maria. Doutora, é espantoso ver casos como esse de Guaíra, depois de tanto trabalho dos ativistas à causa animal? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, é espantoso. É que as pessoas veem os protetores como pessoas loucas, quando, na verdade, eles estão fazendo o que o poder público não faz, que estão cuidando da saúde pública. E as pessoas que cometem essa atrocidade, tem estudos já comprovados que são pessoas que sofrem de psicopatia, né? Então, é muito grave. Muito grave que, através de tanto trabalho isolado de protetores, que ainda não haja uma consciência sobre a causa animal. Doutora, a população deve se mobilizar e cobrar a investigação das autoridades sobre esse ato? Sim, não só sobre esse ato, como também a falta de políticas públicas em relação à castração e abandono, porque quem abandona também é causa, né? Está contribuindo para que pessoas intolerantes e maldosas matem. Doutora, o Ministério Público também é opção para apurar crimes contra animais? Sim, o Ministério Público também é opção e o Ministério Público também pode impor sanções, multas, penalidades. Doutora, o que ainda pode ser feito para que os direitos dos animais sejam respeitados nesse caso? Eu acho que falta as pessoas que sabem quem cometem essas atrocidades denunciar. Não pode ter medo, não pode ter comodismo. Tem que denunciar para que a lei possa ser aplicada. Doutora, qual seria uma medida eficaz para combater casos de maus tratos? A aplicação da lei, né? No âmbito civil, no âmbito penal, mexer no bolso da pessoa e termos leis mais rígidas, com o afastamento dessas pessoas da sociedade, porque comprovadamente são psicopatas, podem cometer crimes ainda maiores se fazem isso com animais. Doutora, qual a penalidade para quem for pego cometendo qualquer tipo de irregularidade como essa? É de três meses de detenção a um ano, né? Mais multa e é apenado também, tem aumento de pena, né? Mas é muito pouco, né? Muito pouco ainda. Exatamente, poderia ser mudada essa legislação, né? Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube mais uma vez. E daqui a pouco eu volto para falar que o decreto de calamidade pública de Ribeirão Preto, ontem foi o assunto aqui na cidade, viu, André Costa? É isso que a gente mostra já já então, Rafa. Obrigado.